Hoje no quadro de entrevistas do programa nós recebemos a doutora Carmen Lúcia de Mello França Santos, ela que é uma advogada especialista na área trabalhista e nós iremos falar sobre a questão da terceirização na reforma trabalhista. Doutora, primeiramente obrigada pela sua presença, por atender ao nosso convite. Obrigada, Nathalie. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Doutora, explica um pouco sobre qual é a proposta desse projeto de lei da terceirização. Bom, hoje nós temos a terceirização como algo ilegal. Eu só tenho hoje a súmula 331, criada pelo TST. Essa súmula diz que a terceirização é ilegal, ela só é permitida em caso de serviços de vigilância, limpeza e atividade meio. Com esse projeto, de forma irrestrita, vai poder ser terceirizado qualquer atividade, inclusive atividades fins, atividade prepoderante da empresa. Vantagens para o empresário, vantagens para o empregado, ela teria que ser revisada. Eu não acredito que ela poderá ser aprovada pelo Senado na forma que se encontra. Esse projeto, ele traz algumas falhas. E, para mim, a maior falha delas é poder terceirizar qualquer atividade. Não só atividade meio, mas terceirizar qualquer atividade fim da empresa traz uma fragilidade para a CLT, traz uma fragilidade para o direito em si do trabalho. Quando você pensa do ponto de vista do empresário, você imagina o seguinte, o empresário, na verdade, ele sonha com a flexibilização da CLT, mas não porque ele pretenda um prejuízo do empregado, mas porque ele quer uma redução de tributação. O empresário, hoje, ele está sobrecarregado com tantos encargos tributários. Então, o que ele almeja, na verdade, é essa diminuição de tributação, diminuição de encargos que o empregado traz. O empregado, hoje, numa empresa, sai três vezes mais do que o valor que ele recebe de salário. E o sonho do empregador é não recolher isso. E poder também trocar o empregado, a hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Esse é o grande sonho do empresário, na verdade, é diminuir esses encargos. Em contrapartida, o empregado, ele deseja uma segurança no serviço. Ele quer trabalhar para uma empresa, ele quer ter o mesmo salário dos demais, ele quer saber que empresa que ele está trabalhando, ele quer entrar hoje e sair amanhã na mesma empresa e não variar cada dia numa empresa diferente. Então, isso tudo tem lados bons e lados ruins. O empregado, ele tem os mesmos direitos da legislação trabalhista? Bom, se a gente fizer um paralelo hoje da súmula 331 e do projeto lei, o que acontece? Hoje, o empregado que pode ser terceirizado, ele trabalha para a empresa que presta serviços, essa empresa de serviços cede esse empregado para a tomadora. Essa empresa tomadora, ela tem uma responsabilidade subsidiária caso essa empresa que cede o empregado não venha a pagar os seus salários, as suas verbas trabalhistas. Com a nova lei, como funcionaria isso? No projeto lei, eles dizem o seguinte, a empresa tomadora, ela tem a responsabilidade de fiscalizar essa empresa que cede o funcionário. Se ela fiscaliza, a responsabilidade é secundária. Se ela não fiscalizar, a responsabilidade é solidária. Então, isso traz, segundo o projeto lei, uma certa harmonia para o empregado que está sendo terceirizado, uma segurança maior. Só que, para mim, isso não me convence, tendo em vista que a súmula já prevê uma responsabilidade em legenda e vigilando do tomador. Então, ela já existe de forma indireta. E ela está aí, tanto que todas as vezes que se processa a empresa cedente, se empresa a tomadora também. E ela se responsabiliza no caso de um adiplemento da primeira. Doutora, as empresas que terceirizam, de acordo com esse novo projeto, terão que se responsabilizar por um capital social. Como é que você vê isso? É, eu acho um lado positivo até na PL. Pelo seguinte, a maior falha que existe hoje é essas empresas que terceirizam. Muitas vezes, elas são empresas que não dão suporte para o empregado. E, na maioria das vezes, elas quebram. Você não acha mais, você não consegue... Bens de sócios, você não consegue nada. A PL, ela diz o seguinte, que a empresa que terceiriza, ela vai ter que se responsabilizar por um capital social. Então, por exemplo, se você tem 10 funcionários, você tem que ter um capital social de 10 mil. 25 funcionários, um capital a partir de 25 mil. E aí vai até um capital social de 250 mil. E mais, o sindicato ainda pode negociar através de convenções coletivas para que a empresa se responsabilize por até 50% do seu capital social com relação aos empregados. Isso traz uma garantia. Eu não achei de todo ruim a criação de uma norma regulamentando a terceirização. O ponto frágil seria terceirizar tudo, atividades prepoderantes da empresa. Isso, para mim, é o grande erro do projeto. É uma agula muito grande na terceirização. Mas que ela deve ser regulamentada, que deve ter mais vantagens para o trabalhador? Sim, com certeza. Há necessidade de uma lei. A terceirização é uma realidade. Até hoje, nós não temos uma lei regulamentando a terceirização. É uma vergonha. Precisava realmente esse lado dos trabalhadores ser focado, ter uma norma regulamentar. Só que tem pontos bons e pontos ruins. O fato deles se responsabilizarem pelo capital social é muito interessante. Tem outro lado, Nathalie, que eu também acho extremamente interessante, é que as empresas, isso não é uma obrigatoriedade, mas elas poderão se responsabilizar por tratamentos médicos, por vale-transporte, que são coisas que o vale-transporte é obrigatório se ele necessita realmente desse vale-transporte, os ambulatórios é se a empresa possuir, ele também vai poder utilizar. Quer dizer, tem uns pontos positivos na norma. Doutora, a senhora acha que tem alguns pontos da terceirização que merecem uma revisão? Sim, é o que eu lhe falei. Eu entendo que alguns pontos realmente precisam ser vistos. Aprovar como está seria um atraso para os trabalhadores. Talvez o anseio que os empresários procuram também não venha da mesma forma que eles estão imaginando. Essa responsabilidade vai persistir e eles vão continuar com esse fardo. Não há uma isenção total e falar, olha, eu realmente não vou me responsabilizar mais por nada, que é o grande anseio. Eles vão continuar com uma responsabilidade. Então, eu acho que existem pontos que devem ser observados. Os sindicatos dos empregados, eles estão contrários. As centrais dos empregadores estão favoráveis. Há uma divisão de águas. E eu entendo que deve-se analisar isso com muito cuidado para ninguém sair prejudicado. Doutora Carmen, obrigada aí por todos os seus esclarecimentos. Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade. Legenda Adriana Zanotto